É, pessoal, hoje tivemos aí uma eleição de melhor do mundo, uma cerimônia da Bola de Ouro que começou antes mesmo dela ter início, porque de manhã, grandes veículos de comunicação, principalmente da Espanha, de Madrid, noticiaram que o Vinícius Júnior, que o Cardano Celotti, o Bellingham, enfim, ninguém do Real Madrid estaria presencialmente em Paris para a cerimônia. Então, logo era só somar 2 mais 2 e saber o motivo dos caras simplesmente não querem ir na premiação, né? Então, a partir desse momento, o Rodri se torna favorito e aí esse foi um spoiler que deu uma quebrada na cerimônia, a gente teve muitos momentos de constrangimento e que, cara, complicado, né? O Vinícius Júnior, na minha cabeça e na de todo o planeta, era favorito, inclusive eu estava dando uma acompanhada ali, uma monitorada nas casas de apostas e ele era também franco favorito, 1,50 para ele vencer. Então, isso já, para mim, dava que, porra, está tudo certo para ele vencer, mas tivemos uma reviravolta no final. Eu vou tentar não explicar ou justificar, porque é muito simples e muito óbvio o motivo dele não ter ganhado, né? Mas, colocar aqui, no papel, o que aconteceu com o Rodri nessa temporada, que, para mim, foi um premiado, assim, no sentido de caiu no colo dele. É um baita jogador, às vezes parece, né? Falando assim, parece que a gente tira o cara para nada, mas ele é um excelente, um puta de um volante, mas que caiu no colo, sendo bem sincero aí. E tinham outros concorrentes aí também nessa disputa que eu acho que merecem ser citados, né? Então, cara, o Vinícius não vencer, errado, injusto, mas vamos falar sobre o Rodri primeiramente, depois vou falar sobre os outros caras e falar sobre os outros prêmios também, porque quando se fala em bola de ouro, a gente meio que dá uma cagada, né? Para o melhor feminino, melhor técnico, melhor jovem, às vezes é até interessante, mas, enfim, melhor gol quando tinha, né? No caso da FIFA. Mas o que interessa mesmo é a premiação de melhor jogador da temporada. Bom, o Rodri venceu e eu acho que parte da votação tem muito resquício do que aconteceu em anos anteriores, principalmente temporada 22-23, porque ele foi melhor, inclusive, do que nessa última, né? Teve números não tão bons, tão expressivos, mas foi melhor em termos de futebol jogado, em termos de ser decisivo para um volante. Marcou gol na final da Champions, enfim, jogou muita bola e não teve esse delírio todo, né? Que o colocou na mais alta prateleira da premiação. Mas, enfim, falando sobre a temporada 23-24, que foi a que rendeu ao Rodri, né? O título de melhor do mundo. Vamos puxar aqui o que aconteceu com ele, ó. Ele foi campeão da Supercopa da UEFA com o City, campeão do Mundial de Clube, sendo eleito, inclusive, o melhor jogador contra o Fluminense, foi campeão da Premier League, ele ganhou também a Eurocopa, sendo eleito o melhor jogador da Euro, que, cara, não teve cabimento nenhum também. Ou seja, ele ganhou a Premier, mas não foi o melhor da Premier, não foi o melhor nem do time dele, porque, porra, o Foden foi eleito por torcida, por jornalista, então aí ele já não vence. Ganhou a Euro também, não foi nem o melhor meia da Espanha. O Dani Olmo, o Fabio Ruiz jogaram muito mais bola e tirando, claro, o Yamal também, que, pra mim, foi o melhor jogador, não só jovem, mas de toda a Eurocopa. Então, assim, é interessante os números dele, ó, ele teve 50 jogos, 9 gols e 14 assistências. Pra um volante, cara, são números, assim, excelentes, ótimos, mas que, porra, pra credenciar pra um melhor do mundo, aí é inexplicável. Muito se falava, né, quando o Vini era o favorito e todo mundo pensou que ele ia ganhar, aquele papo, assim, né, porra, como que eu vou explicar pro meu filho, pro meu neto, que o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo e o Neymar não, mas eu acho que muito mais difícil do que explicar isso, né, pra uma criança no futuro, vai ser explicar, porra, como que o Rodri ganhou e o Xavi não, e o Iniesta não, e o Casemiro não, e o Toni Kroos não, né, complicado. Agora vamos falar sobre outro cara que também era um postulante, Jude Bellingham, inglês, muito bonito, por sinal, diga-se de passagem, se fosse mais bonito ele ganhava, mas não era. Ele foi o melhor do mundo nos seis primeiros meses da temporada. Um meio campista que chegava muito bem na área, fez gol a rodo durante algum tempo da La Liga, ele foi o artilheiro, assim, com sobras, tava metendo muito gol, jogando muita bola mesmo o Bellingham. Então, se o critério fosse esse, eu acho que o Bellingham tinha alguma pontinha de merecimento, porque durante algum tempo, pelo menos, ele conseguiu ser o melhor do mundo, que foi durante esse primeiro semestre. Mas agora falando da parte coletiva, ó, ele ganhou a Supercopa da Espanha, ele ganha a La Liga, campeonato espanhol, sendo o terceiro na artilharia, só atrás do Lewandowski e do jogador do Girona, que eu agora não lembro o nome, e foi campeão da Champions League também, fazendo uma boa primeira fase, porém, caindo bastante de rendimento do mata-mata em diante. A gente já vai chegar lá também. Porque, ó, ele foi vice-campeão da Eurocopa, meteu um golaço de bicicleta contra a Eslovênia, Eslováquia, que manteve a Inglaterra viva, fez gols decisivos, fez gols ali em vitória magra na Inglaterra por 1x0, deu assistência na final da Euro, aliás. Cara, se a Inglaterra ganha a Euro, eu acho que aí não tem muita discussão, não tem muita conversa, mas não venceu. O Bellingham não fez uma grande partida da final, apesar da assistência, e foi vice. Quando acabou a temporada de clubes, que o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões e que pintou como grande favorito, muito se falava que a única forma dele não vencer, dele perder esse prêmio de melhor do mundo, é se alguém for campeão da Eurocopa, mas, assim, destruir, jogar muita bola, ser o grande protagonista. Isso não aconteceu. A Euro não teve nenhum grande jogador, assim, em termos de desempenho técnico individual. Não teve, né? O Rodri foi eleito melhor, que ridículo. Enfim, tivemos outros que foram bem também e tal, mas nenhum que você fala, porra, aí esse cara foi pica. Não teve. Não foi o caso do Bellingham também. Agora, a gente vai falar do Lautaro Martínez. O Lautaro Martínez, ele pintou como um nome depois da Copa América, porque até então nada se falava dele, né? Ele foi o melhor em termos de números desses concorrentes que eu estou citando, que, para mim, deveriam ser o Top 5, já vou dizer ele na íntegra depois, mas ele foi o melhor em termos de números, óbvio, porque é atacante, né? E tal, tem essa licença poética, né? Ele foi campeão da Supercopa da Itália, ele foi campeão do Campeonato Italiano, que engana-se você, que se acha que é um campeonato, assim, barbada para internacional, ele não é. Nos últimos três anos, a gente teve três campeões diferentes, então, tem sido o campeonato, nesse sentido, pelo menos mais disputado das cinco grandes ligas europeias, talvez não seja o melhor, tecnicamente, é bem verdade, mas é um campeonato muito interessante italiano. E ele joga uma potência na Internacional, então, isso possibilita que o Lautaro possa fazer gols. O diferencial dele, o que credenciou ele a entrar nessa discussão, a sentar nessa mesma mesa que os outros caras, com certeza foi a Copa América. Uma Copa América que a Argentina, coletivamente, foi muito bem, muito bem treinada pelo Scaloni, que o seu grande protagonista, o Messi, não conseguiu jogar, né? Ele não fez uma boa Copa América, se machuca na final. O Lautaro começa como reserva, entra no time, entra metendo gol, faz gol em quase todos os jogos das seis partidas, ele fez cinco gols, isso aí é muito relevante, e, claro, fez o gol na final também, o que conta muito, né? O gol do título da Argentina. Na temporada, claro que, ó, se a gente for pegar a visão eurocentrista da coisa, a Eurocopa é muito mais pesada que a Copa América. O jogador que vai pra Copa América, pensando em ganhar melhor do mundo através dela, mano, ele tem que, nossa senhora, vai fazer chover. Assim como o Messi fez em 21, e assim como o Lautaro fez agora em 24, né? E, muitas das vezes, o cara tem mais a perder do que a ganhar, nesse sentido, que foi o que aconteceu com o Vini, aliás. Mas, enfim, voltando a falar do Lautaro, na temporada ele teve 44 partidas, 27 gols e 3 assistências. Eu tinha esquecido de falar do Bellingham, mas, ó, 42 jogos, 2 jogos a menos, ele fez 23 gols, cara, pra um meia, isso é bizarro, é absurdo. Além de 13 assistências, então o Bellingham jogou muito nessa temporada. E agora a gente vai chegar no cara que, pra mim, merecia, sim, ter vencido, que foi o Vinícius Júnior, que causou aí uma grande revolta, né, no Brasil, e acho que é pra tudo isso mesmo. Acho que, cara, pelo que ele jogou de bola, pelo que ele foi decisivo, principalmente na fase final da Champions, a Champions League, tendo o seu mata-mata ali, durante muitos anos foi um fiel da balança pra eleição de melhor do mundo. O Cristiano Ronaldo ganhou muitos anos fazendo uma primeira fase meia-boca, assim como todo time no geral. Chegava no mata-mata, o cara arrebentava. Metia gol, hat-trick pra caramba. E o Vinícius conseguiu também fazer seus gols, dar suas assistências e ajudar muito o Real Madrid a ser campeão. Ó, ele ganhou a Supercopa da Espanha, tal qual o Bellingham também venceu, óbvio, né, são do mesmo time. Ganhou a Liga, ganhou a Liga dos Campeões, sendo o melhor jogador da competição e fez uma péssima Copa América. Então é aquilo que eu disse, o cara, ele tem muito mais a perder do que a ganhar na Copa América, né, tem muito mais a se subtrair do que a somar. E ele foi decisivo e importante em momentos, assim, cruciais da temporada. Meteu o gol na final, o que é muito relevante, fez gol contra o Bayern de Munique também, chamava o jogo para si em momentos difíceis para o Real Madrid, mostra que tem uma mentalidade muito forte o Vinícius Júnior, né. E pegando aquele primeiro argumento que eu falei do Rodri, dele ter jogado bem em temporadas anteriores, que foi muito falado para o Modric também. Quando o Modric ganha em 2018, um dos argumentos, digamos assim, ou dos critérios, né, acho que dá para falar assim, foi que, porra, ele vem de anos já, numa certa constância, vem anos, assim, jogando bem, então isso conta também para o prêmio de melhor do mundo. Cara, o Vinícius vem numa ascensão monstruosa, né. O cara que dribla, um cara que melhorou demais a sua finalização, tem feito muito gol nessa temporada aí, já tem um número bacana, um número expressivo já de bolas nas redes, e que na 23, 24 foi muito bem, só que a Copa América deu uma quebrada, né, cara. Ele joga mal, ele é muito mal, inclusive, né. Ele tem um jogo contra o Paraguai que ele faz dois gols e tal, mas foi só. Quando era para ele estar em campo contra o Uruguai, ele acaba sendo suspenso na partida anterior contra a Colômbia. Isso deu uma queimada nele, mas, assim, convenhamos, né, que quando se tem má vontade, esse tipo de coisa aí se torna muleta, né, e foi justamente o que aconteceu. Números do Vinícius Júnior, ó, 39 aparições, 24 gols e 9 assistências, ou seja, ele teve 33 participações diretas, né, em gols. Então, cara, assim, resumindo, o fato dele não ter vencido é óbvio e todo mundo sabe. A France Football meteu o Jorge A, liberiano, que ganhou o prêmio lá em 95, foi o primeiro, inclusive, a vencer, depois que houve essa deselitização, né, que era só para o europeu, só para a cara que joga na Europa. Ele foi lá como um africano e venceu, os caras meteram ele para entregar o prêmio, tipo, ó, não é preconceito não, pessoal. Ó, inclusive, o cara está entregando o prêmio aqui, ó, está tudo certo, não tem nada a ver, né, foi esse o recado que pelo menos eu pensei ao ver, né, foi um grande jogador, mas, e o Drogba também apresentando a cerimônia desde o início, né, inclusive, o que foi uma missão bastante ingrata, né, tanto para ele quanto para outra moça, porque durante muitos momentos ali a gente teve um certo crê, crê, um constrangimento, uma tentativa de fazer o prêmio render, porque, porra, nos momentos mais importantes, as principais estrelas, o melhor treinador, inclusive, o Carlo Ancelotti foi eleito, merecidíssimo, não estava lá para receber, Kylian Mbappé, artilheiro, chuteira de ouro junto com o Harry Kane, já vou chegar lá também, não foi na premiação por ser jogador do Real Madrid, e, claro, o mais importante, o Vinícius Júnior. Cara, de absurdo, né, que eu posso pontuar aqui, só voltando, é, falar sobre eu ter achado, sim, que o Vinícius Júnior devia ganhar, mas, se a gente for puxar aí alguns anos, bastantes anos para trás, aí, a gente teve Thierry Henry não vencendo na temporada 3-4, temporada dos invencíveis do Arsenal, que, cara, ele destruiu, ele jogou muita bola e não venceu. Para mim, esse é o maior absurdo, maior absurdo até do que hoje. Eu acho que, assim, o fato do Vinícius não ter vencido foi horrível, escroto, mas o Rodri ganhar, porra, aí piorou tudo. Mas, enfim, falando sobre a cerimônia num todo, né, a gente teve os 30 melhores, que é aquela, aquele filtro que eles fazem, né, colocando ali os 30 postulantes ao título, e o Rodrigo, do Real Madrid, o raio brasileiro, camisa 10 atualmente da seleção, ficou de fora. E isso, para mim, foi uma puta, uma sacanagem, e isso não tinha como. Cara, olha só, eu coloquei aqui alguns caras, Rúmeos, Grimaldo, Rice e Salibar. Mano, só desses aí, que eu pontuei aqui, você pode escolher qualquer um para sair e botar o raio. Por favor, cara, não tem como ele ficar de fora. Então, assim, talvez seja uma nova geração que possa dar esses prêmios mais cultes, valorizar outras posições do campo, que não sejam os atacantes, os goleadores. Cara, pode ser, mas é complicado, né, difícil aceitar, velho, porque tem muito jogador que foi muito melhor que o Rodri, que não passou nem perto de ganhar. Claro, que os que eu citei dessa era, assim, mais moderna, que mereciam também terminar a carreira com pelo menos uma bola de ouro, o Xavi, o Niesto, o Casemiro e o Cross, o Modric venceu, né, eles tinham concorrentes absurdos. Eu acho que a premiação, a bola de ouro num todo, voltou ao normal nesse ano, voltou a um patamar, assim, que a gente tinha no começo dos anos 2000, até o Messi e o Cristiano entrarem em ação. É, talvez essa seja uma outra brecha, mas que também nos justifica. Ó, meu top 5 agora, Vinícius primeiro, Bellingham segundo, Lautaro Martínez terceiro, podem me xingar aí. Lamine Yamal, quarto colocado já, aham, isso mesmo. Mano, se você tiver a euro como critério de, enfim, importância, de relevância, o Yamal tem que estar. E em quinto, nosso querido Rodri, né, cara, porque, como eu falei, às vezes parece que a gente tá tirando o cara pra merda, mas não é isso. Bom, melhor goleiro, Dibo Martínez, Copa América fez muita diferença também, o cara que disputa de pênaltis foi muito importante pra Argentina contra o Equador, fez defesas milagrosas, nem tanto quanto na Copa do Mundo, mas a imagem que ele deixou na Copa também é difícil de ser apagada, né, tanto que até hoje a gente lembra daquele Dibo que defendeu pênalti, que provocava, enfim, não tinha um grande concorrente esse ano, é bem verdade, então ele vem jogando bem também no Aston Villa, né, ele não é só um jogador de seleção não, Dibo vem bem no clube e venceu o prêmio de Luva de Ouro, melhor goleiro, melhor jovem, Lamine Yamal, esse pra mim, cara, esse pra mim é incontestável, puta que pariu, o que joga esse malandro, cara, ele tem o tempo certo de tudo, de toda a decisão que ele toma, ele acelera na hora certa, ele desacelera na hora certa, ele dribla bem, ele tem uma assertividade no drible impressionante, ele tem visão pra dar passe, ele finaliza bem já, cara, ele vai ganhar muito, nossa senhora, essa premiação aí de Bola de Ouro, se for justa nos próximos anos, certamente ele vai figurar, se não acontecer nenhuma lesão, se não se perder, enfim, se tudo aí ocorrer, conforme ele tá andando na carruagem, o Yamal tem tudo pra levar nos próximos anos, é um verdadeiro fenômeno, chuteira de ouro, Harry Kane e Kylian Mbappé, dividiram aí a premiação, dois caras que metem muito gol, Kane, alérgico a títulos, mas gol, ele sabe fazer, e ele é muito bom nisso também, cara, esse foi meu top 5, monta o seu aí, monta o que você achou, do fato do Vinícius não ter ganhado, acha que foi justo, acha que não foi, o Rodri ter vencido, enfim, toda a eleição como um todo, deixa aí nos comentários, e, porra, se inscreva neste canal, você já tem aqui, então você tem que estar inscrito, beleza, aqui tem muito conteúdo da hora, sobre futebol, então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima, e falou!